Desejo a você o que há de melhor A minha companhia pra não se sentir só O sol, a lua e o mar, passagem pra viajar Pra gente se perder e se encontrar Vida boa, brisa e paz Nossas brincadeiras ao entardecer Hirato é bom demais O meu melhor lugar sempre é você Você é a razão da minha felicidade Não vá dizer que eu não sou Sua cara a metade Meu amor, por favor Vem viver comigo No seu colo é o meu abrigo Quero presentear com flores e emanjar Pedir um paraíso pra gente se encostar Uma viola tocar, melodias pra gente dançar A bênção das estrelas a nos iluminar Vida boa, brisa e paz Trocando olhares ao anoitecer Hirato é bom demais Olhar pro céu, sorrir e agradecer Você é a razão da minha felicidade Não vá dizer que eu não sou Sua cara a metade Meu amor, por favor Vem viver comigo No seu colo é o meu abrigo O meu abrigo O seu colo é o meu abrigo O meu abrigo Você é a razão Você é a razão da minha felicidade Você é a razão da minha felicidade Não vá dizer que eu não sou Sua cara a metade Meu amor, por favor Vem viver comigo No seu colo é o meu abrigo Meu abrigo O seu colo é o 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 meu abrigo Vai estar? Ah, ele vai parar ali né? Ele vai conseguir Tá? Tá? Alô Ah não, ele vai parar lá Aí ó Chegou, chegou, chegou Eita, a bola que tá acanada Eita, ele chegou Nossa senhora Eita, nossa senhora, ele ligou Eita, nossa senhora, ele ligou Eu tô pegando Olha a outra caindo Não vou ter nem boado Agora a gente tem que ir pra ir pra ir Vamos Ju Tem A gente tem que entrar no prazo Agora não vai ficar na prazo Existe Ah A CIDADE NO BRASIL 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 . 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 Música Música